Transcrição e Legendas Pedro Negri Não! Não vá! Não! Não! O que é que é isso? Jill, por aqui! Que merda é essa? Como tanta gente foi infectada? A cidade está um verdadeiro inferno. Estamos isolados. Não me olhe desse jeito, beleza? Eu não fui infectado. Agora tem um doido caçando os Stars que sobraram na cidade. Gente de coração mole que nem você só vai atrapalhar. O escritório da Stars deve ser por aqui. Fica pior a cada noite. Não querem que o mundo saiba o que eles fizeram? Ai, minha cabeça. Qual o lance com a Umbrella? Entra aí! Eu não dou conta deles! Você tem que sair daí! Vocês causaram tudo isso! Não, não, não! Espira! Só pode ser um pesadelo. Comprometimento, honestidade e integridade. Esses são os valores fundamentais que criam o alicerce da corporação Umbrella. Eu me pedirei de mim. Você tem que ir à auto-fazer? Eu me pedirei de mim. Eu tenho que ir. Eu não tenho um pesadelo. Obrigado.